Presidente João Lourenço anula contrato com a empresa de Nandó. É isso aí, minha família. Parece que a coisa aí dentro do MPLA não está nada saudável, minha família. Então fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Daqui a falar pra vocês do vosso bom e rico estresse pra mais vídeos do nosso canal, pessoal. Quem não tem inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. O governo de João Lourenço anulou o contrato de dois empreendimentos agrícolas pertencentes ao antigo presidente da Assembleia Nacional, a.k.a. Fernando da Piedade Dias dos Santos, o famoso Nandó. Trata-se do Complexo de Cilos de Catete e Matadouro Modular de Luanda, que foram vendidos no âmbito do programa de privatizações do governo angolano, o famoso PROPRIV. A fazenda Pérola do Kikuchi, do Nandó, é quem comprou essas duas empresas que era do Estado. De acordo com um despacho presidencial, a resolução dos contratos de alienação foi feita por incumprimento definitivo dos pagamentos por parte da fazenda Pérola do Kikuchi, que pertence ao Sr. Nandó, e que a gestora principal é a própria filha também do Nandó, a rainha dos ovos, a senhora Elisabeth Dias dos Santos. Uma altamente marimbonda, todo mundo sabe, né? Mas, epá, tem as suas coisas e fazem as suas coisas também, né, família? Enfim, os dois empreendimentos foram adquiridos em abril de 2020 por 1.9 mil milhões de kwanzas. É isso aí, minha família. O João Lourenço mandou anular os contratos com a empresa do Nandó porque o Nandó não estava a pagar as dívidas. Não estava a pagar as dívidas. Será que isso é verdade? Ou o João Lourenço simplesmente está a asfixiar o Nandó economicamente? Será ou não será? Porque o Nandó não queria mais fazer parte do governo do João Lourenço. Já não queria mais fazer parte dessa lambança aí do João Lourenço e decidiu se afastar. E agora o João Lourenço mandou por fim aos contratos por incumprimento definitivo da obrigação de pagamentos convencional. Será coincidência apenas ou existe aí alguma coisa que não está bem entre o Nandó e o João Lourenço, minha família? Durante muito tempo, eles não estavam a pagar a dívida. Mas é mesmo só agora que o Nandó foi desligado do aparelho. Pelo menos, né, isso que está a aparecer temporariamente foi desligado. E de repente, o João Lourenço também anulou os contratos, minha família. Epá. Eu não acredito muito em coincidência neste governo do MPLA. Possivelmente alguma coisa aí não está a bater certo. Talvez o João Lourenço queria que o Nandó continuasse ainda a fazer parte do regime. Mas ele não queria mais, queria se afastar. Então o João Lourenço disse que, tá bom então, você como não está a pagar também aí a dívida das empresas, eu vou também te cortar para você sentir que não. Eu ainda sou o papá Nabanonionso. Eu ainda sou o homem que está a mandar aqui. E talvez depois disso o Nandó vai se redimir e vão lhe dar mais um cargo. Será ou não será, minha família? Por favor, eu gostaria de ouvir a tua opinião. Você acha que anularam o contrato do Nandó mesmo só porque mesmo o homem não está a me pagar ou porque as comadres se zangaram? Por favor, minha família, dê a tua opinião nos comentários deste vídeo. Desde que o ProPriv foi lançado em 2019, foram concluídos processos relativos a 94 ativos e empresas, cujo valor total dos contratos corresponde a 961 mil milhões de quanzas. E do valor total, Angola só recebeu metade devido ao efeito dos pagamentos diferidos. O problema dessas privatizações é que a maior parte das pessoas que compram essas empresas que eram do Estado são pessoas que fazem parte do Estado, minha família. E como é tudo marimbondo, claramente que eles vão demorar para pagar e algumas vezes até eles nem pagam. O Nandó só perdeu o contrato possivelmente porque ele não está a dançar a música do João Lourenço. Muitas empresas foram privatizadas, mas o Estado, mas o dinheiro ainda não entrou porque as pessoas que compraram não estão a pagar. Por isso, esta privatização do governo é apenas uma conversa, é uma lambança toda e nada está a funcionar nesse país porque são as mesmas pessoas que fazem parte do governo e que são as pessoas que estão a adquirir estas empresas. Como é que o país vai avançar? Os investidores são os governantes. Não vai avançar. E entre eles, a marimbondagem e a lei. O MPLA domina completamente esse país. Eles fazem contratos entre eles. Você está vendo, tipo, eu estou a fazer contrato comigo mesmo. É complicado. E vão chamar isso de privatizações. Não tem como. Porque se fosse uma pessoa que não tem nenhuma ligação com o Estado angolano, possivelmente ele podia pagar rapidamente essas dívidas. Não podia atrasar. Nem podia dar bailes. Porque sabe que não. Se eu atrasar, eu vou perder o contrato. Mas como ele sabe que não. Eu sou o Nandó. Eu sou de lá. Eu sou o Marimbondo. Eu sou do Zempelá. Eu posso também demorar. Posso também não pagar. Vai ficar tudo no barulho. E agora, como ele não está mais no barco, o João Lourenço falou. Ah, você não está no barco? Tá bom. Vai perder o contrato. E minha família, olhando para outra vertente este caso aqui. Podemos dizer que a decisão do João Lourenço foi uma decisão, sim, correta. Porque se o Nandó não está a pagar a dívida, então não faz sentido ele ficar com o complexo. Agora, a questão aqui é, a maior parte das empresas que foram privatizadas, os tais compradores, são mesmo pessoas do MPLA. São pessoas que fazem parte do governo. Talvez uns 10% não são, mas a maioria são. Aí está o problema, minha família. São vícios que não vão acabar hoje, nem amanhã. É isso aí, minha família. Vamos aguardar os próximos capítulos desta novela. Eu acredito que aí vem mais capítulos. Não podemos esquecer que o Bornito de Sousa também está fora. Quer dizer, teoricamente está fora do barco. Então, ele também comprou também aí algumas empresas. Vamos ver também se vai cair nesse jogo, minha família. Vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixa o teu like, comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoa Angola e abençoa o que estamos a assistir agora. Ficamos por aqui, família. Tchau, tchau. Tchau, tchau.